Era uma vez a raposa e a cegonha. Era fim de tarde e a raposa decidiu convidar a cegonha para um jantar em sua casa. A cegonha ficou animada e chegou no horário combinado. A raposa, querendo fazer uma brincadeira, serviu a sopa em um prato raso. A cegonha então não conseguiu tomar a sopa, conseguindo apenas molhando o bico. Ah amiga, lhe pergunta se não havia gostado do jantar. E a cegonha desconversou, indo embora faminta. No dia seguinte, é a vez da cegonha convidar a raposa para uma refeição. Lá chegando, a raposa se depara com uma sopa servida em uma jarra muito alta. A cegonha, é claro, pode tomar a sopa, colocando seu bico na jarra. Mas a raposa não alcançava o líquido, conseguindo apenas lamber a parte de cima. Moral da história Não faça para os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Essa foi a história da raposa e a cegonha.